Não se espalha, mantenha-o aqui mesmo, também, manda-o. Não se espalha, mantenha-o aqui mesmo. Aquele que receberam dois pares, fique sabendo que... ... que tem aqueles que estão na escola, vai ter que tirar um paro pra eles. Vira-o! Isso mesmo, de problema. Aquele que estão na escola, vai ter que tirar um paro pra eles. Não tem problema. 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 A gente tem problema. Ei, Dio, leva os pares daqui. Pra pra os outros voltarem aqui no nosso site. Não tem problema. 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 Estaducido. Onde? Onde está aqui. Entra αποdoaduos. Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Pega lá, pega lá. Que coisa é? Se inscreva no canal e ative o sininho.